Salve nação Xbox, aqui é o Crujão mais uma vez e bem-vindo ao Tudo Xbox Notícias desse dia 24 do 1 de 2019! E a Microsoft não para de querer fazer você comprar mais jogos exatamente, depois do grande sucesso de Sea of Thieves, é sucesso, você pode achar que não, no Brasil muitas pessoas acham que o jogo não é muito atrativo, mas fora muitas pessoas jogam, o jogo é legal sim você pegar parceiros, amigos e pegar o jogo para jogar real, porque você é um jogo de pirata, então sozinho pirata não faz nada, com isso temos aí 50% de desconto, graças a isso, lógico, por tempo limitado, então tá aí, Sea of Thieves na Microsoft já está 97,47 centavos, o link vai estar na descrição do vídeo! Mais dois jogos entram na Game Pass, Shadow of Mordor e Satan's Room, os dois jogos já estão assim disponível na Game Pass, se você é assinante Game Pass, fica a vontade em baixar esses dois jogos, já estão lá livremente para você jogar! E mais rumores sobre o novo Xbox, agora foi confirmado através do Insider, isso mesmo, um Insider que faz teste da Microsoft, confirmou que realmente Hi Trace estará disponível no novo Xbox, e temos aí o codinome Anubis para o console, entre outras coisas como DDR6 e quem sabe um SSD, a matéria completa vai estar aqui na descrição do vídeo para você curtir os dois jogos! Temos aí também Dragon Ball FighterZ e Forza Horizon 3, nesse fim de semana grátis, do dia 24 hoje até o dia 27, você pode jogar gratuitamente, se você é assinante Live Gold, é lógico, os dois jogos, e a Crytek revela aí que está trabalhando em mais um jogo de tiro, não é Ryze, lógico que todo mundo queria um novo Ryze, mas por enquanto é um novo AAA de tiro, pode ser uma franquia nova, pode ser uma continuação de algum outro jogo, quem sabe um Gris 4 né, mas vamos aguardar aí o novo jogo que está sendo desenvolvido pela Crytek, e essas são as notícias de hoje, espero que tenham gostado, se gostou não deixa de deixar o like, compartilhar o vídeo aqui, o conjunto que é forte, abraço, tchau, fui!